Fala, galera! Que mal! É, galera, hoje eu estou gravando um vídeo jogando com o meu amigo da escola. O nome dele é João Felipe, dá um salve aí. Salve, galera! Galera, faz tempo! A gente vai jogar um contra o espalho aqui, porque a gente é muito boot. Eu só caí no começo, o que o cara era mestre, tá ligado? É, ué. O Cauã aceitou também, hein? E aí, Cauã! E aí, Cauã! E aí, Cauã, dá um salve no vídeo. Eu estou gravando um vídeo para o meu canal. Eu estou gravando um vídeo para o meu canal. Eu estou gravando um vídeo para o meu canal. Galera, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o seu amigo. E, será que vai dar bom? Tomara que bom. Vamos passar a carinha que vai plantar. Não vai plantar ninguém, ué. Não vai plantar ninguém. Não vai plantar ninguém. Não vai plantar ninguém. Não vai plantar ninguém. Galera Começar a partida, galera Já trouxe esse Contra Squad pra vocês E agora Tô trazendo mais uma vez Oi, Calô Calô, eu tô gravando vídeo Já vi Galera, vamos ver Vem, vem, galera Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, cara tá aqui Ele vai dar capa em mim Olha ele aqui, galera Vou dar capa nele Já vi um capa, galera Vou tentar matar Vitar o calor Já era, por exemplo, galera Que bosta Estou olhando Vamos lá, o que ajuda aí, mano Matou, matou você Olha, galera Deu ruim na primeira Deu ruim na segunda Deu ruim na terceira Deu ruim na terceira Olha o mito Olha o mito Olha o mito Olha o mito Morreu Conseguimos ganhar, galera Galera, o Lauga Joga de imagem, alunos Agora eu virei ele Já comprei uma penal Galera Agora é a segunda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.